E aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Lovelive School Idol Festival Allstars. E como vocês podem ver, já temos mais duas personagens novas no jogo. E o que vamos fazer? Scouting! Estamos em um evento, vamos aqui no Allstar Festival, vamos ver se a gente consegue alguma coisinha, porque faz tempo que eu não brinco de scouting. Opa, tem coisa boa! Mano, a Samsung cagou o Game Launcher, porque antes o Game Launcher ocultava as notificações quando o jogo estava ativado. Agora ele não oculta mais. Eu queria saber qual é o nome desses itens aí, luminosos. A Rina adora loiras. Vamos ver. Mano, qual é o nome desses trem luminosos? Me diz aí, nos comentários. Bem, vamos para o próximo. Nada, vai nada. Pode pular. Vamos para o próximo. Opa, o que será que veio? Opa! 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 O que é o que é o que é o que é? Deve ser quando saiu na época do Natal, aquela cara. Ficou muito chique nessa roupa. Vamos tentar mais um. Não vem nada. Tchau pra vocês. Deixa eu ver. Temos aqui... Um café com a ciumenta. Isso mesmo. Ah, meu Deus, socorro. A fanbase vai acabar comigo. Só porque eu chamei a Yuma de ciumenta. Mas ela é ciumenta. Assiste o desenho. Opa... Bom, essa é a Mir. Ela é australiana, por isso que fala inglês no jogo. Claro, o Gabonete também não. Eu também vou dormir. Não, não. Pode ficar dormindo. Eu só vim pegar umas cartinhas. Vamos ver. Cadê? 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 Tem um negócio de scout especial só delas. Tá aqui. É esse aqui mesmo. Temos três lances. E já vem coisa boa. O que será? Ah, pelo amor de Deus, né, jogo? Ah, hoje é aniversário da Periquita. Parabéns, Periquita. Continue fazendo roupas muito triz para as misas. Mas eu juro que o que deve é do negócio. Olha aí. Ah, meu Deus, essa chinesa... Como é que é? Chacoalhou a comunidade do Lovelife. Meu Deus do céu, que horror. Eu não quero falar nisso. Se bem que a culpa não deu. A culpa foi mais da A e da... Karin. Ter traído o movimento. Entre aspas. Uh, huh, huh. Sim, eu sou o Kaitou Kanata-chan. Ah, tu já... Entregou o ouro, Kanata. Vamo embora pra mais um. Não vem coisa boa. Vamo pular. É isso. Último lance. Não veio nada. É isso aí. Ah, mas veio uma carta da Shuriko. Todo mundo quer uma mordida da Shuriko. Cadê os parabéns pra Kotori? E aí? É isso. Vocês só ficam aí falando de coisa que não é relacionada a Lovelife. Vocês perdem os eventos aí, pessoas. Têm uma carta da Shuriko. E aí? Um. 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 Não vem nada, mais uma carta da periquita, nada de especial, caso, caso, temos um, temos só um, nada também, ah, mais um, mais um, a perdidona, colega, se a Karen for tua waifu, por favor, ande com, ande de mãos dadas com ela, porque ela se perde, ela não tem senso de direção, ah, eu conheço pessoas assim, é trágico, então é isso, peguei umas cartinhas ultra, aqui e ali, mas eu não peguei nenhuma cartinha da, da chinesa doida e da australiana doida, é isso, É, as cartinhas eram essas, Mano, pera aí, dá pra ver essas aqui, em fullscreen? Não, não, mas olha aqui, velho, a mina tem um, a mina tem um estúdio de, no próprio quarto, eu sou de qualquer músico, um estúdio no quarto, músico ou alguém que, fanático por música, é isso aí, valeu, falhous, Até algum próximo vídeo, fui!